Os nomes das ruas são até animadores. Vitória, alegria, amizade. Só que o cenário é de fato desolador. São ruas sem a mínima infraestrutura. Onde eu moro, quando começa a chover, não passa carro, não passa moto, não passa nada. Nem a gente não passa. Para a gente passar tem que meter pau e tijolo para ficar pulando. Se para caminhar é complicado, andar pelas ruas do Piancó, imagina transitar. O único veículo que ainda passa é a moto. E isso com muita dificuldade. Carros, nem pensar. Não tem a mínima condição. Por isso as pessoas precisam levar os sacos de lixo até a parte de cima da rua. Assistência à saúde, segurança, tudo fica comprometido. O lixo a gente tem que estar levando para a parte de cima da rua. O carro está recolhendo. Tem coisas também como pessoas que querem fazer algum tipo de serviço na sua residência. Não tem como um carro descer para deixar material de construção. Não tem como uma bolsa descer para fazer um atendimento. Joel, que tem um comércio, passa por problemas pela falta de acessibilidade. A gente quer comprar alguma coisa mais engrosso, não tem acesso para o carro vir deixar aqui. Aí eles não querem vender porque não tem acesso. A gente fala, você mora onde? Lá no Piancó. A gente não faz entrega porque não tem acesso, é muito ruim para o carro. A gente compra mais coisas ali, na feira ali. As ruas sequer são planas. Asfalto, então, nem pensar. Pelo caminho, só mato e entulho. E assim mesmo porque foi colocado pelos próprios moradores, para apenas amenizar os transtornos. Rose mora no Piancó há mais de 20 anos. Nunca viu nenhum benefício para as ruas do bairro. A infraestrutura é precária. Passaram uma máquina faz muito tempo, muito tempo mesmo. E ficou como eu comentei, né? Só aquela poeirada aí. Mas depois, na verdade, já veio aqui uns políticos aí, tempo de eleição. Para pedir, prometeram aí, prometeram arrumar pelo menos essa nossa rua aqui. Até hoje, nunca fizeram nada, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.